Carinha, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer aqui um vídeo falando sobre efemérides e efemérides que possam cair aí na prova da UERJ. A UERJ gosta muito de efemérides, tá? O que são efemérides? São fatos importantes, datas fechadas, datas comemorativas, tá? E a UERJ adora cobrar essas datas comemorativas nos seus vestibulares, tanto na prova de qualificação quanto na prova específica, né? Sobretudo de histórias e ciências humanas, né? Ou seja, geografia também, tá? Então vamos só ver rapidamente aqui uma definição lá do Google de efeméride. A palavra efeméride na astronomia significa tábua astronômica que registra em intervalos de tempo regulares a posição relativa a um astro. e o que nos interessa aqui é fato importante ou grato ocorrido em determinada data, tá? Então, as efemérides pra gente que interessam são essas. Bom, gente, eu separei e vou colocar aqui como thumb, né, pro nosso vídeo, tá? Esse material aqui que é um material de um grande amigo e um grande interlocutor aqui do canal, que é o João Vitor Martinez, né? E ele fez esse material sobre as efemérides pra 2020, tanto do Brasil quanto do mundo, tá? Sigam aí o João Vitor, né, no Instagram que ele criou, arroba rumo ao UERJ, tá? E lá ele disponibilizou essa imagem aqui, ficou super bacana, super organizada, de algumas efemérides importantes, tá? Lembrando a vocês, tá, gente, que a referência, a nossa referência é o ano de 2020, né? Até porque a UERJ, apesar de ser o vestibular de 2021, ele é sempre feito um ano antes. Esse ano será uma exceção, já que nós estamos vindo de uma pandemia, tá? No Brasil, o João Vitor separou aqui, ó, 1500, a chegada de Cabral, então tá comemorando ali 520 anos, né? A gente tá se celebrando, não comemorando, né? É estranho falar isso, né? 1520, o Estrito de Magalhães, tá? A passagem ali pelos Estritos de Magalhães. 1720, Revolta de Vila Rica, aí, ó, 1720, então nós estamos fazendo ali 300 anos. 1870, Fim da Guerra do Paraguai, né? 150 anos depois. 1910, Revolta da Chibata, ó, lembrando que 1910 é o contexto certinho da... do livro, né, Policarpo Quaresma, quando ele é escrito em 1909, né? E é publicado ali entre 10 e 11. Bom, 1930, Revolução de 30, ó. Comemorando 90 anos ali da Revolução de 30, que leva Getúlio Vargas ao poder. 1960, Construção de Brasília, tá? Então temos aí 60 anos da Construção de Brasília. 1970, Massacre de Manguinhos, tá? 50 anos. 1975, Programa Proálcool, que eu já falei aqui no canal pra vocês. As Copas do Mundo e Olimpíadas, né, terminadas. Eu destacaria aqui das Copas do Mundo 70. Por quê? Que é aquela Copa do Mundo que o Brasil é tricampeão e a ditadura faz uso, né, dos jogadores de futebol pra promover aquela ideia de que tudo dá certo, né? É, no Brasil, o Brasil do milagre econômico, né? O Brasil ali do Médici, tá? Eu destacaria 70. 1990, o Plano Collor e o ECA, né? Estatuto das Crianças e dos Adolescentes, tá? No Mundo, alguns episódios importantes. 1620, Mayflower e os Peregrinos, tá? É a chegada, sobretudo, ali dos protestantes nos Estados Unidos, nas Três Colônias, né? E a formação da ética protestante e o espírito do capitalismo, lembra do Weber aí. 1815, Napoleão Bonaparte, né? O fim ali da era napoleônica, tá? 1820, Revolução Liberal do Porto e Engels, né? Nós temos ali o nascimento de Engels, né? Junto a Marx, que é um dos principais intelectuais de esquerda do mundo, tá? E a Revolução do Porto, que obriga Dom João VI, futuramente, a voltar para Portugal. 1885, Conferência de Berlim, que dá início aí ao imperialismo, né? Então, assuntos sobre imperialismo, sobre a Segunda Revolução Industrial, né? São assuntos muito importantes. 1920, 100 anos depois da Lei Seca nos Estados Unidos, uma lei conhecida lá nos Estados Unidos, tá? 1990, Libertação de Mandela, não só Mandela, estamos comembro 30 anos da Libertação de Mandela, depois de anos e anos, né? Preso. E 1990, Telescópio Hubble, tá? Bom, então, esses são alguns assuntos importantes. Eu vou fazer vídeos específicos para o que eu acho, né? que são os mais relevantes aqui. Vou colocar também como descrição desse vídeo, esse link que tá aqui, ó, tá? Essa página aqui da internet, que também descreve aqui alguns dos principais, algumas das principais efemérides do ano de 2020. Datas históricas que fazem aniversário de 2020, tá vendo? Ó, chegada dos portugueses ao Brasil, o João Vítor colocou lá, aí ele vai explicando aqui, né? Fim da Guerra do Paraguai, ó, 1870, ele dá uma explicaçãozinha. Lei Seca nos Estados Unidos, 1920, aí ele dá uma explicaçãozinha. Revolução de 30, tá? Aqui no Brasil. Fim da Segunda Guerra Mundial, ó, 1945, tá? Não precisa ser data também toda fechada, não, tá? É 75 anos, tá vendo? Ó, final da Segunda Guerra Mundial. Construção de Brasília, em 1960, ó. Aí ele tem um textinho aqui comentando. Lançamento do programa Proálco, que o João Vítor também colocou lá. Plano Collor, ó, 1990. Sequestro do ônibus 174, tá? Terremoto no Haiti. Rompimento da barragem de Mariana, né? Cinco anos da lama em Mariana, tá? Então, é muito legal aqui essa paginazinha, esse link aqui que eu vou colocar pra vocês, porque, de certa forma, já está explicando, tá? Então, a volta e meia, a UERJ, né, ela bota questões que são referentes a efemérides, né? A gente fez uma aqui, em vídeo já gravado aqui, sobre a transamazônica, né? A transamazônica que completou no vestibular da UERJ, 2018, 45 anos. Aí eles colocam essas questões. Tem uma questão também, por exemplo, de 2018, né, que é o ano, justamente, né, do Brexit, né, da saída, né, da Inglaterra, do bloco europeu. Então, também ali temos uma efeméride, tá? Então, gente, temos aquela questão que nós fizemos do ano de 1968, né, que eu até indiquei pra vocês o livro do Zuenir Ventura, que está aqui, ó, né, 1968. Então, a UERJ adora, né, datas aí e efemérides, tá? Então, esse vídeo é só pra apresentar esse material pra vocês e vou colocar aqui os links direitinhos e vou criar vídeos falando das que eu acho mais prováveis e mais interessantes pra serem cobradas aí na prova da UERJ. Valeu, galerinha, um grande abraço, uma excelente terça-feira e hoje, à tarde, estará indo ao ar um vídeo sobre Camões, né, Luiz Camões, que a gente está discutindo aí os sonetos, né, vai ser um vídeo com resolução de exercícios, né, que possam cair aí na prova de qualificação da UERJ, a prova, perdão, prova específica da UERJ, que será feita dia 25 de abril de 2021. Grande abraço, deem o like, compartilhem o vídeo, indiquem o canal, que é muito importante a gente crescer, porque a gente está crescendo juntos, né, conhecimento sempre é bom. Valeu, galerinha.